Para tudo! Que o Liquida da Real Equipamentos chegou com tudo! A sua chance de começar 2023 empreendendo e economizando E tem desconto especial em equipamentos selecionados para o seu salão de beleza Confira! Poltrona Harley 6x de 936,30 Lavatório Freedom 6x de 194,13 Cadeira Top Reclinável 6x de 292,66 Giranda Body 6x de 72,56 Vem aproveitar descontos de até 40% Liquida Real Equipamentos Vem! Vem!